Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui entrevistando a Diney. Diney, ele é o lateral esquerdo da escola Maria Cecília. Jogou aqui, aqui no coqueiro. Diney, que você possa falar algo aí do seu time, como é que foi a atuação, o que é que você esperava, se era isso mesmo. Blog Visão Surubim, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. O que esperávamos era, no mínimo, um empate que nos classificaria. Infelizmente, isso não veio, tudo é como nós queremos. Já havíamos jogado pelo mesmo jogo contra eles, no qual ganhamos de 2 a 1. Mas, infelizmente, nada corre como a gente quer. Infelizmente, jogamos com 1 a menos hoje, o que fez a diferença e favoreceu a eles. O seu time perdeu de 2 a 0. Vocês se prepararam muito para esse jogo? Na verdade, o interessante é isso. Isso até me surpreendeu um pouco por causa do primeiro jogo. Nós saímos vencedores, até mesmo, porque o nosso time foi formado em última hora. Não tivemos nem tempo de treinar todo o elenco junto. Creio que isso dificultou também um pouco para o trozamento da equipe. No segundo tempo, eles apertaram muito. Eles tiveram muita vantagem sobre vocês. Eles atacaram mais do que vocês. O que é que faltou no seu time para chutar a bola em gol, para tentar fazer o gol da vitória? Creio que vontade, porque oportunidade não faltou. Tivemos muita bola para arrematar o gol. Infelizmente, foi falta de interesse mesmo para chutar o gol. E o que mudou também o sistema de jogo, porque um empate não se classificaria. Então, logo no segundo tempo, a gente entrou com o sistema defensivo. Creio que o que chamou a equipe deles para cima, infelizmente, ocasionou o gol. É o blog Visão Surubim, ele agradece. Você pode deixar algumas considerações finais. Falar aquilo que você quer, agradecer a algum time, alguma coisa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade pela minha vida. E agradecer ao profissional esquerdo pela boa vontade de ter posto a equipe no campeonato. E agradecer a toda a escola pelo apoio que nos fornece. Obrigado.